Alguém que você conhece enviou conselhos de um especialista desconhecido contra o coronavírus? Cuidado, o especialista pode não ser autêntico. Uma maneira de manipular informação é usar um falso especialista para tentar dar mais credibilidade à mensagem. Verifique sempre quem é esse especialista, que experiência ele tem sobre o tópico e qual organização ele representa. Durante o surto de Covid-19, confiem apenas em fontes de informações oficiais e meios de comunicação fidedignos. Não compartilhem informações não verificadas. Esta é uma mensagem da Unesco.